A cor do meu rosto dá a entender que eu estou doente. Eu pareço tão válido assim. Eu pareço doente pra você. Parece que não tenho mais tempo neste mundo. Parece que estou prestes a morrer. A cor do meu rosto dá a entender que eu estou doente. A cor do meu rosto dá a entender que eu estou doente.